Após um ano e meio de convívio com a COVID-19, nós precisamos retomar alguns aspectos que são importantes. Primeiro, importância de tomar a segunda dose da vacina, para que a imunização seja completa. Porque nós vivemos um momento em que há, apesar do número de casos estar em decressão, com o número de internações também, mas há circulação de uma variante que é extremamente contagiosa. Ela acontece principalmente, nós já temos relatos dos estados vizinhos, então é certo que nós teremos a presença dela aqui no nosso estado. Então é extremamente importante que as pessoas façam a dose, a imunização completa, tomar a primeira e a segunda dose, porque só isso garantirá que as pessoas, mesmo que se contaminem, diminuam a transmissão e tenham menor risco de internações ou de agravamento da doença. Renovo, por isso, a recomendação de que todos façam a primeira e segunda dose da imunização e que não escolham vacina. Vacina boa é vacina no braço. É essa vacinação que faz diferença. Vacina boa é vacina no braço. Vacina boa é vacina no braço. Obrigado.